Oi de fora, vem pra cá, olha só, vem conhecer esse Museu da Pecuária de Goiânia. Gente, a intenção desse museu é resgatar a nossa cultura, a nossa história, e tá exposto aqui coisas que não existem mais, coisas que não são mais permitidas, como esse couro de onça, né, que já existe há muitos anos. Olha essa cama, tenho certeza que muita senhorinha que tá assistindo a gente, lembra dessa caminha, né, pode perguntar pro vovô ou pra vovó, que eles vão saber dizer. Tem de tudo, gente, olha só esses ferros, a brasa, isso aí antigamente era usado pra passar roupa, colocava ali brasa quente, carvão quente, e aí sim passava a roupa. Nossa vida tá boa demais e a gente nem tem noção, né, olha as malas antigas, isso aqui era caríssimo, gente, coisa de rico. Gente, olha essa poltrona super retrô, tá em alta, hein, dá uma reformada, uma lustrada, fica perfeita, maravilhosa. Olha isso aqui, olha um lampião, gente, lampiãozinho na cabeceira da cama, pra acordar de noite, pra tomar uma água, né, logo mais aqui ao lado, muita gente não deve saber, mas aquilo ali é um escovão, é daquela escovinha fininha e levinha que você tem lá na sua cozinha, lá na sua área, pra poder esfregar o chão, era de ferro, pesado pra caramba. Olha só essa cozinha, panela de ferro, chaleira, gente, parece que eu tinha tudo isso na minha casa, olha essa chaleira, fazer um chazinho pesada, algumas qualidades de chaleira, panelinha, ó, vem cá, tem mais panela aqui, ó o caldeirão de feijão, gente, isso aqui é ferro puro, rico aí em ferro, faz uma comida muito boa, saudável e tá tudo aqui exposto na pecuária, tem até uma casinha de João de Barro, dizem que quando a casa do João de Barro fica pronta, ele vai embora, pra fazer outra casa em outro lugar. Vamos andar aqui, vem chegar aqui, agora eu amei, sabe o quê? Olha esse fogão, gente, é uma mistura de retrô com atualidade, parece aqueles cookies, né, aqui em cima, mas não é não, olha, bem antigo, olha o forninho, olha, alumínio, que lindeza, né? Sei nem como funciona, mas é bonito, uma peça de exposição, bem cuidadinha dentro de casa, fica bonito. Olha esse outro fogão de ferro, gente, pensa, pra levantar isso aqui, haja força, hein? Sei lá, uns 10 homens conseguem levantar pilãozinho, paçoca, paçoca, carne, pra fazer paçoquinha de carne, amendoim também, né, que história bacana, é o nosso Goiás e o Monjolo, gente, que coisa mais gostosa. Não precisa ir à cidade de Goiás, à Pirinópolis, pra conhecer aí a nossa história, vem pra pecuária, que aqui, o quanto você pensar que é grande o espaço, é um pouquinho maior. Você paga a entrada lá no portão e vem conhecer o museu, que a entrada no museu é de graça. E a Bárbara Faleiro é a coordenadora aqui do Museu da Pecuária e esse local vai ficar aberto aí pra população até o final da exposição. Isso, até o final da exposição nós estamos aqui abertos, recebendo agora o projeto escola, todo dia tem o projeto escola, caçando aqui em torno de mil crianças, todos os dias. Agora aquela pessoa que não estuda e quer vir aqui, pode também? Pode também. Isso é moenda ou é engenho? Os dois, moenda e engenho. Ó, porque lá da Rubiatava sabe o que é moenda, né? E vem cá, o senhor, dizendo Eduardo Costa, que tem o cachaceiro e tem o consumidor, o senhor é qual dos dois? Só cachaceiro. Só cachaceiro. Há quantos anos? Há 63 anos. Mas não é consumidor? Não, não sou consumidor. Ai, gente, eu lembro do meu papai Oswaldo, que fofo! Como é que o senhor chama? Antônio. Ah, Oswaldo Antônio, nome do meu pai também. Que bom. O senhor tá com quantos anos? É, 71. 71, ó. Corta o cano o dia inteiro ainda, graças a Deus. É muito parecido com o meu pai, até na história. Entrei pra trabalhar pro Senar Goiás pra experimentar, em outubro fez 15 anos, rodando Goiás. Tá certo. Seu Antônio, prazer conhecer o senhor. Igualmente. E a garapinha aí, fica pronta? A garapinha tá aí. Tem um cadinho aí? Isso. Tem um... Tomar um caldinho. Tem um cadinho de caldinho. Põe aí pra nós. Como é que faz pra pegar? Vamos pegar aqui. Pega aí. Seu Antônio, mais de 65 anos aí, trabalhando na moenda docinha. Ai, não tem perigo machucar os dedos, não? E muito, né? Ficar esperto. Isso é perigosíssimo. Então não vou nem testar. Aqui falta um dedo, ó. Eita, nóis! E nunca desistiu? Não, não pode desistir. Então vigia aí, viu? Que eu vou pôr ali. Olha! Rapaz do céu! É o caldeirão da bruxa, é? Parece um pouquinho, né? É rapadura? Rapadura pura. Quantos graus aí de calor? Chega a 110 graus de caloria dentro do tacho. Tá amarrado, bem longe de nós, né, não? Não é fácil, não. Mas como é que faz? Vem da cana, aquele líquido, passa por essa transformação e depois fica rapadura. Dura e doce. Com certeza. Dizem que rapadura é mole, mas não é... Rapadura é que nem a vida. É doce, mas não é mole, né? É doce, mas não é mole. Olha isso. Esse processo tá acontecendo aqui, nesse museu. Dá vontade de botar o dedo, ver se tá doce, mas não vou fazer isso hoje, não. Outro dia, tá? Fica à vontade. Não, obrigada, de nada. Fica quanto tempo esse processo aí, nesse caldeirão? Que dentro do tacho fica até quatro horas de prazo. E aí, daí vai pra caixinha? Daqui a gente monta a forma, né, bate melado e forma a rapadura. E depois de colocar na forminha, dura quanto tempo lá pra poder ficar pronta? Depois que vai pra forma é questão de 30 minutos. Marco Antônio, você quer um desse cheio, Marco Antônio? Você quer um barril desse cheião pra tu, é? Derrar pra casa. Consome em quantos dias? Uma semana? Dois dias? Menino do céu. Ó, olê, mulher rendeira. Essa aqui é a máquina de fiar, né? Olê, mulher renda. E é isso aí, gente. Olha isso, tem curral. Olha o curralzinho ali, que tem até uns bezerros ali. Que um dia tiveram vida, hoje não tem mais. Estão aqui expostos também, né? São vários animais expostos aqui, que retratam bem aí a vida no campo, o estado de Goiás, as nossas riquezas, as nossas origens. E claro, Goiás é um estado muito rico. E a gente só tem a ganhar ao lembrar aí de onde a gente veio. E claro, o passado tem tudo a ver com o futuro e pra onde a gente vai. E aí E aí E aí E aí